Hoje vai hein T1, NIP e T1, T1 é Brasil e a T1 vem de PRT, MOBUS, XMDS, PESADELO e MALUQUE. Brasil, Brasil e a NIP vem de RAMPUS, LNZ, PLOPSK, RESID, GERVICE, que beleza hein T1, cara, essa T1 tá encaixando hein cara, essa T1 raiz dessa USP hein, olha essa USP. Calma, olha o PRT, hoje não vai ter 7x1 hein, hoje não vai ter 7x1, e ó, o dinheiro da NIP não tá, pra quem tá ganhando 6x1, o dinheiro da NIP tem um LNZ com 50 mango por exemplo, não vai deixar guardar não, não vai deixar guardar não, hoje o PRT veio pra jogo hein, 3 kills pra ele no round armado, hoje o pirulito tá em campo velho, hoje o pirulito aí está em campo velho, pra nossa T1 velho. Caiu o XNS, caiu o DEVICE, DEVICE que não tá jogando tão bem, mas também não tá jogando mal não né, do lado do time da NIP quem tá jogando é o RAMPUS olha aí ó, olha aí, já tomou ali 23, ficou com 23 de vida, mas matou o maluco, cara, fazer aqui 5 pontinhos de terra, nós tá no jogo né velho, 5 pontinhos de terra aqui, nós tá no jogo velho. Calma, C4 sendo plantada, parou, parou, calma, plantou, só ter calma. Malbis, salva nós, salva nós, ó a vida dos caras, ó a vida dos caras. Ai velho, que foi isso, pesadelo? 9 a 2. Hoje vamos chegar aí aos 48k velho. Hoje vamos chegar aí aos 48k. Caiu o Malbis, caiu maluco, é um leão. Ó o leão, ó o leão. Porra, ó o leão aí velho. Tá, é uma pesadelo, já chega o Plops que é avançando em conjunto velho. Já chega o Plops que é avançando em conjunto até o momento, 9 NIP, 2 Team 1, é só o PRT. A situação tá complicada velho. A situação até o momento está complicada velho. Vai chegar, tem que plantar velho, esse sound aí, eco, quanto mais rápido tu planta, mais desespero. O cara, toma então, Rez, toma, que cover do XNS, hein? Que cover do XNS, aí ó, 4x3, o Rampus tá aí ó, ó, toma, 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 não. Então, parar de falar antes da hora velho. Olha aí ó, olha aí, agora é 2x1, trabalhar, trabalhar junto, trabalhar junto ó, beleza cara. Olha aí ó, de repente cara, o time da... Calma. Beleza, e ó, fizemos o terceiro ponto, é eco dos caras velho, é eco dos caras, o maluco já acertou ali, sem, no no scope né, sem mira, o Rampus vai vindo, atira da escada, não funciona pra ele, o XNS mata o LNZ até o momento. É 4x2, C4 plantada, vamos achando o quarto pontinho. Que isso cara, que isso, e aí a gente tá no jogo, o maluco consegue a kill, a gente está, estamos no jogo aqui, senhoras e senhores, aqui estamos no jogo velho, até o momento estamos aí velho, né, olha. Beleza. Beleza, malbis, vai na do malbis, vai na do malbis, nossa, tudo que eu quero é que os caras vão na do malbis velho. Não é, 14x4, aqui é round a round, tá ligado, eu acho, aqui é importante pro time da T1 fazer ponto, trocar tiro, tá ligado, fazer chegar nos 10 pontos, né, olha aí ó, se perder esse round acabou. Cara, aqui já estamos na, aqui já se encontramos na lei de BT, correto? Aqui a gente já tá na lei de BT. Beleza. Calma. Calma. Ó, ó o malbis chegando, ó, saiu, beleza malbis, na cara dele, velho. 14x5, teremos um rego. Teremos um rego, velho. Calma, caiu o PRT, esse cara, esse primeiro que entra, cara, se ele não morre, ele azaralha tudo, velho, como é que os caras isolaram tanta gente do bomb, né, como é que os caras isolaram, velho, colocaram a gente ali, ó. Beleza, malbis, calma, calma que tem jogo, calma que tem jogo, beleza malbis, ô, o que que o malbis, alguém ajuda o malbis, cara, alguém ajuda o malbis. Ó, virou, virou, virou o timing, ajudou o malbis, calma, lembrando, era 4x5 aqui, né, 3x5, beleza malbis. Já achou, já achou, tá com pouca vida, um de HP, um malbis, beleza. Tô falando, cara, tô falando, calma. Que beleza, cara. Aqui é ter calma, né, aqui é ter calma. Já caiu o pesadelo, mas o Plops também se foi. É round eco do time da NIP. Eu falo, velho, aqui é importante... Ah, Lady BT, Lady BT. Cara, aqui é importante, velho, é importante até... Beleza, maluco, é importante pra pegar confiança, velho. Vamos lembrar, esse time da T1 tá aí nesse campeonato pra ser campeão. Esse time da T1 tá aí no campeonato, velho, pra pegar uma experiência, velho. Né, pra pegar uma experiência, velho. Né, esse time tá aí no campeonato pra pegar uma certa experiência, velho. Então, pra, pô, pra dar uma olhada, pra, pô, não é? Não tá pra passear também não, velho. Já mostrou que não tá pra passear também não, né. Então, vamos ter calma, velho. Até o momento aí, vamos ter calma, velho. Né, não é bagunça, velho, não é bagunça. O importante é mostrar que não é bagunça. Vai caindo o ramps, é só o device, tá lá. 14x7. Até o momento, estamos aí, o maluco leva o plop. Fala dele, ó, round armado. Round armado, tá aí pra passear? Não tá aí pra passear não, porra. Olha aí, ó. Porra, o problema é que a gente começou de TR, velho. O problema é que a gente começou de TR. Você vê que tá tudo errado no CS quando você escolhe um mapa e tem que começar do lado ruim. Que história é essa, né, velho? De você escolher um mapa e tem que começar do lado ruim. Tinha que... Pô, já deu pra mostrar aí que os caras estão em choque agora, né. Fica essa impressão aí, deu pra mostrar que os caras até o momento estão em choque. 2x3, beleza. Pra cima deles, maluco. Pra cima dele, maluco. O maluco já tá meio que liberado. Ele não precisa olhar tanto essa Dust. Ele não precisa olhar tanto essa B2. Aqui acabou. Aqui, no México. Pelo menos... Opa! Ai! Calma. Calma. 2x3. Calma. Nossa, ele tá esperando o cara da direita. Se apareceu, maluco. Toma, marreco! HE caiu. Ó, é os dois no bombe. É os dois no bombe. É os dois no bombe. A flecha segou... 1x1. Mano a mano. Como que... Como que esse tiro tirou 10 de HP? O tiro, tiro... Como? Estamos aí. Tem que ganhar agora. Nós estamos lá do CT, que é o lado, né. Mais bacana aí do mapa. Vamos ver o que vai dar, velho. É trocar... Beleza, maluco. Beleza, maluco. Beleza, maluco. Beleza, maluco. Beleza, maluco. Caiu. O LNZ vai chegando. Pesadelo, maluco. Chegando junto. É 3x3. Vem flashzinha. Pesadelo. Device. Ele vem, cara. Device, olha lá. O cameraman gosta... Então toma, cameraman. O cameraman deixa no device ali o jogador estrela. Jogador caro. Mas tá aí, ó. Ó, ó. Ai, deu HS. Nossa. Agora o pesadelo tem que jogar com o XNS. Falar, cara, ó. Eu vou... 8 de HP e 3 de HP. Salva nós. Dá 11. Toma, então. 8 com 3 dá 11. 11 é Brasil. O que nem sobrou no primeiro mapa. Tá aí, ó. 1 a 0. Agora você tava falando ali antes, né? Que, pô, tem o rolê do R6, né? Que os caras tinham 0,4 de porcentagem. Eu vou te falar uma coisa. Quando teve Team One nos Brasileirinhos Humildes contra Cloud9, os campeões do Major, a bolsa de aposta era papo de 98% a 2. Então, então. Uma hora pega, velho. O problema é que é raro, né, velho? Não, e olha aí, ó, o que eu falei, ó. O XNS matou 2. O time da Team One, ó. Ó, o Malbis aí, ó. É uma só. Toma. Esse tiro ele não erra. Toma, você também. Ó, tô no 20... É, então olha aí que coisa louca. O sonho de todo o time é estar numa Pro League, velho. É. Mano, a única coisa que a Pro League não é, é Major. De resto, não tem conversa. É, mas você entende que a Pro League nunca vai ser um Major? Porque ela é uma Liga. É, porque fica mais forte ainda, né, velho? É, ela é um formato. Que da hora ver o maluco jogando uma SL Pro League também, viu, velho? Que da hora, velho. Ó, ó. O Mouse Sports meme que ganhou. Chris J, Hopps, Woxky, Frozen e Kerrigan. Ah, não era mais do Oscar. Não, não, velho. Cara, e a Team One, assim, eu não me recordo. Mas é, é um time que, peraí, gosta de perder um eco, viu? É um time que gosta de perder um eco, ainda mais um eco-block. E dropar uma W é mal, hein, velho? Cara, a Team One, eu acho que é um... TRK, ele puxou o TRK de Jataí do Goiás, pô. Então. E o Mina era muito bom mesmo, velho. Nossa, o Rampus desse... Ó, backupzinho, estilo face, hein? Não, deu ruim, Michel. Tomamos o eco-block. Meu Deus. O Rt tinha que ter feito um frag ali, velho. Pô, o Sérgio tava full control ainda, velho. Alguém me mandou um bagulho que eu tô sabendo muito pouco sobre. Tá. Que me mandaram um Twitter... É, Norda Vinge, eu acho. E tem uma data lá. Eu fiquei curioso, velho. Ué, aí, aí. Cara, eu recebi uma mensagem ontem, um chamado, né? E eu juro que eu fiquei com medo de perguntar mais, de saber mais. Eu nem perguntei. Eu falei, cara, tamo junto. E é isso. E é nóis. E nem... Ah, olha o cano, ó. Ó, ó, ó. Isso não fica mais, mano. Orra, no maluque ainda, cara. Porra, o Ra... Que isso, cara? Tava três barra foda-se e vai operar o maluque, Michel. O device tá todo soltinho agora, né? Olha... Ele tá todo cheio de coisinha. É, mas contra o Fallen, velho. Olha, um gatinho, viu? Um gatinho, velho. Ele é mesmo, Gal. Né? Não. Não? Um gatinho que não fez nada contra o Fallen. Ah, tá. Sete... Olha lá, olha lá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. E o pesadelo ainda deve ter mirado de falar do Thomas, seu Nilby fudido. Olha que beleza, velho. É round armada. Ô, o mal bis... Bonito, mano. Mano, cara, ó, recua, recua, ó, amigos do jogo correto, já recuou, ó lá, ó lá, sete esportes, hein? Eles espancaram, velho. Cara, eles devem ter muito swag, né? Tamo junto. Olha, tá aí, né? O Michel tá trazendo um campeonato que se eu fosse você, eu ficaria ligado, velho, eu ficaria ligado, né? Ó, tá, jogo da Dignitas versus 777 esportes rolando, é um campeonato interessante e que diz a lenda que vai ter jogo bom brasileiro, velho. Parece aí que amanhã vai ter um jogaço aí nesse campeonato, então é o Nordic Masters, Nordic Masters e tá aí, a gente, o momento, estamos aí, T1, 10. E vai-se, Nip 5. Só o pesadelo com 89, o maluco tá com 1, pesadelo, caiu 10x6 e tem jogo, velho. Beleza, a 3d é boa, é entradinha pra quebrar o time da Nip, é pra quebrar, mas já pegou a info, já sabe que tem... Beleza, já falou onde tá os dois, ó, cantou a pedra e tá lá, chegando por trás. O res, ele vai chegar, 3x1, olha a ousadia dele, né? Até o momento tá ali, ó, já, mano, cara, até o momento, é louco, mas a T1, ela tá maiúscula nesse mapa, velho. Maiúscula, já era pra ter acabado esse jogo, não era? Aqui já, ó, já era pra ter acabado, 12x7, já era pra ter acabado. E ali você vê, aquilo ali é um carro de luxo, né? Aquela M4 ali, a M4 branquinha, com 4i by Power Olo, meu amigo, aquilo ali. Então toma de lado, tá sem fone, olha o Malbis, cara, calma, Malbis, calma, Malbis. Que que é isso? O que que o Malbis tá fazendo? 28x18, gigantesco, Malbis, 14x1, 10 Nip. Cara, olha aí, ó, humilde, né? Humilde. O Hiuri, Hiuritsu, muito obrigado. O Rafa Cunha também, o Davi, vai caindo todo mundo, é eco do time da T1, o 14x14 já é realidade. O Abalo já está estaurado na tribuneira, velho. Olha. Chegando aí, a trigésima kill, vem a flash pra cima do LNZ, é cortado, é cortado, XNS. XNS, que beleza. Pode colocar o 15º round na conta do XNS e dá perfeitinha do time da T1, velho. Tá aí, aqui não tem o que fazer. Olha. Cara, que que o XNS aprontou. Eu falei pro Michel, eu falei, mano, o XNS tá forte. Ele falou, porra, melhorou. Eu falei, não sei quando foi ruim. Mas tá aí, velho, né? XNS fortissíssimo, né? Olha. Até o momento, eles vão, né? Acredito que, é, já não vai mais, né? Vai tentar tirar umas armas aí, porque sabe que o dinheiro da T1 também tá curto. 15 a 14, pra espantar o fantasma da Zika, pra espantar o fantasma da Zika, tá na mão do device. Device, ele tá solo no bombear. Vai fazer espeto, vai fazer espeto. Matou o primeiro, matou o segundo. Matou o primeiro, matou o primeiro, matou o primeiro. Matou o primeiro, matou o primeiro. Saudade dos carteiros, velho. Que dava canetinha, que fazia gol olímpico, sabia bater uma falta, né? Saudade dos leiteiros, que sabia dar um chapéuzinho, um elástico. Eu nem sei quando é a última vez que eu vi um elástico num jogo de futebol, cara. 15, T1, 15 Nip. Tá difícil, velho. Olha... 16 a 15. Aqui eu realmente acho que já acabou, velho. Olha lá. Rampos leva o maluque. Cai também o Malbis. Mano, desesperador, velho. Eu não matei a T1 nada, cara. Quem matou a T1 foi o Ecoglock. O Ecoglock. Ah, mas ó... Bonito. O time hoje, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que agora tinha uma perca. Na reunião pós-jogo, os caras vão falar... Porra, mano. Nós jogamos direitinho. Fizemos fino. É manter o trabalho. Se não fosse o Ecoglock, nós tínhamos ganhado. Então, segue o trabalho e tá tudo certo. Você podia fazer essa Molotov por cima da... Se não, eu vou te embebedar, velho. Nossa, aqui 17 a 15. Caiu o PRT. Mano, aqui é todo o drama. Aqui, aqui, a T1, ela já tá tiltada de não conseguir fechar quando tá com 14 pontos, velho. Não fechar quando tá com 15. Ela já tá numa espécie de drama moral, tá ligado, velho? Que na cabeça deles, eles de novo não. De novo não. Eles estão com... Eles estão um pouquinho traumatizados, né, velho? É duro, velho. É duro. Faz parte aí do processo, velho. Faz parte do processo, velho. A gente tá vendo aqui um pouquinho do que aconteceu também com o MIBR, né? Naquele rolê de... Porra, mano. Não é? Não é muito parecido? De... Porra, tá ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. Vai ganhar. Perdeu. Não rolou. Rolou isso daí com o MIBR, velho. O Malbis já matou 30, né? É o primeiro jogador do Severo a matar 30. O LNC mata o pesadelo. É só o Malbis. Dezoito a 15. Dezoito a 15. A chapa e... A chapa e... Calma. Calma. Acreditando, velho. Já perdeu ou acredita? Eu não sei, velho. Eu não sei. Meu coração diz que é pra acreditar, cara. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu não sei o que que tá rolando, cara. Mas o meu coração diz que é pra acreditar, velho. Então a gente vai seguir aí acreditando, velho. Vai seguir acreditando, velho. Beleza. Olha a vida. 5, 16, 19. Caiu. O de 5, o de 19. Tem o de 16 e o de 100. Bora, Malbis. Nossa. Meu Deus, era um X4. Terrorist's win.